Bom, gente, esse aqui, ó, é o... Bom, gente, esse aqui é o aplicativo do Mercado Livre de entrega, tá? Envios Extra. Aí, clicando, só pra vocês verem como o aplicativo é por dentro, ó, você não tem nenhum percurso ativo. Então, quando aparecem os percursos, a gente precisa aceitar, né, amor, a rota pra ir daí no outro dia, ou no mesmo dia, se pegar o percurso cedo pra ir lá no negócio. Aí, só pra vocês entenderem as configurações, né? Aqui são os percursos ativos, aqui é o que tá disponível, tipo, agora não tem nada. Aí, quando, sempre que tiver corrida, entrega, corrida não, né, não é Uber. Que tiver entrega disponível, vai tá nessa parte aqui. Aí, aqui do lado, são os confirmados. Como a gente, como vocês sabem, a gente não trabalha com isso. A gente fez um dia só pra ver até hoje. Tem muita gente que pensa que a gente trabalha fazendo entrega. Não. E aqui, ó, em mais, é a parte das configurações. Como eu disse, né, a conta foi feita no nome do meu marido. Aqui são os ganhos, a identificação, dados, notificações, tutorial que ensina tudo. E aqui, em preferências, são algumas coisas que vocês podem mudar. Clica ali, amor, em preferências, pra gente ver o que que tem aqui. Ó, aqui a gente pode escolher os dias que quer trabalhar. Então, você pode colocar de segunda a sábado, enfim. O turno, se você quer trabalhar de manhã, clicando ali no turno, quais são as opções, amor? Ó, ou entrega só na parte da manhã, ou entrega na parte da tarde. Quantas horas você quer trabalhar? Então, clicando ali tem as opções, só duas horas, duas a quatro horas, de quatro a seis horas. Ou se você quer percurso de seis a oito horas. E o ponto de coleta. Então, tem, vai ser de acordo com as cidades próximas de onde vocês moram. No caso, a gente mora em Balneário Camboriú. Não tem posto de coleta em Balneário Camboriú. Aí, pra gente aparece, que é mais viável, no caso, Itajaí, que é do ladinho, né? Aí tem um posto de coleta em Gaspar. E tem outros aqui também, Blumenau. Aí fica tudo muito mais longe. Então, quanto mais perto coletar, menos gasolina se gasta. Aí, voltando em Preferências, é isso, praticamente, que vocês têm que configurar o aplicativo, tá? E aí, vocês vão subindo de nível e quanto maior o nível ali, né? Mas, eu acho que mais, talvez, opção aparece. Acho que aumenta os ganhos que o cara falou também, né? É que daí eles mandam mais opções de coleta. Quanto mais tu fizer entrega, mais coleta tem. Isso, eu acho que tem um negócio também com o que vale mais, também, parece. Não sei. É que ganha mais. Ganha mais, né? E tipo meta, né? Tem mais meta pra seguir. E basicamente é isso. Ó, e aqui, em ganhos, é o que vocês vão ganhando, vai acumulando aqui. E, se eu não me engano, paga toda quarta-feira, né, amor? Aqueles depositos na conta do Mercado Livre. Esse aqui, ó, a gente só tem um ganho, que foi 164, porque a gente só fez uma corrida pra ver como funciona o trabalho e como é o trabalho na prática. Olha, ó, e aqui mostra o dia que a gente fez foi do dia 5, 9 horas da manhã, 9 e meia, que foi o período ali que a gente carregou. E esse foi o valor que a gente fez nesse dia, que foi o único dia trabalhado. Bom, gente, demorou um pouquinho, mas finalmente saiu o vídeo falando sobre o Mercado Livre, sobre fazer entrega no Mercado Livre, quais são os primeiros passos, o que precisa pra fazer entrega, quanto que dá pra ganhar fazendo entrega no Mercado Livre e se, na minha opinião, eu acho que vale a pena ou não. Então, como vocês viram aí no vídeo anterior, mostrando o aplicativo ali por dentro, né, a gente não trabalha fazendo entrega com o Mercado Livre. Então, tem muita gente que assistiu o nosso vlog entregando e tal e acha que a gente trabalha com isso. A gente não trabalha, né, eu trabalho como criadora de conteúdo já há mais ou menos 8 anos pra internet. Então, meu trabalho é internet, mas eu gosto muito de falar de coisas que eu vivo na prática. Eu não sou muito da teoria. Então, antes de falar se vale a pena ou não vale a pena, eu queria viver o processo de criar um cadastro, de passar pela aprovação, pra entender quais eram os passos. Eu prefiro fazer isso do que ir lá, ver no site do Mercado Livre, assistir o vídeo de outra pessoa. Eu acho que, dessa forma, o conteúdo fica mais autêntico, fica mais autoral, tá? Então, a primeira dúvida aí que vocês têm, que chegam pra mim, às vezes até no Instagram, é sobre dar dicas e, gente, a gente não trabalha. A gente fez uma entrega pra entender, na prática, como funciona e se a gente dava conta do Mercado ou não, se era um trabalho muito difícil. Então, é baseado nisso que eu vou dividir isso com vocês, certo? Então, o primeiro passo que a gente precisa pra começar a trabalhar como entregador do Mercado Livre é fazer um cadastro. Dani, e o que que precisa fazer, né, pra conseguir fazer esse cadastro? Precisa ter um CNPJ MEI. E como a empresa tá no meu nome e a nossa empresa não é MEI, é limitada e tal, eu não tinha como criar um MEI, porque eu já tenho esse CNPJ, eu já tenho essa empresa. Então, a gente criou o MEI no nome do meu marido, tá? O MEI se cria bem rapidinho pela internet, no mesmo dia já sai aí o número do teu CNPJ e já dá pra criar a conta ali no cadastro no Mercado Livre. O aplicativo é aquele que a gente mostrou aqui no início do vídeo. Feito o MEI, você recebe ali o teu CNPJ e aí você começa a fazer o cadastro. Esse cadastro, o Mercado Livre vai pedir ali os seus dados, nome completo, CPF, data de nascimento, CNPJ, vai pedir os dados do carro também. E eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu me lembro, o carro tem que ser de 2010 pra frente. Não tem muitos requisitos, não precisa ser, sabe, um, enfim, um carro muito atual, nada disso. Pelo que eu entendi, é 2010, tá? Aí você vai lá, faz todo esse cadastro e espera a aprovação. A gente já teve a aprovação em menos de 24 horas, veio aí a notificação do Mercado Livre que o cadastro do meu marido tava apto pra fazer entrega. Um ponto bem importante, tá? A pessoa que faz o cadastro é a pessoa que vai entrar no depósito pra pegar as encomendas, pra pegar as caixas. Então, como eu não tava cadastrada, eu não pude entrar no depósito junto com ele. Então, eu tive que ficar do lado de fora e quando ele saiu do depósito que eu pude entrar no carro e aí a gente saiu pra fazer as entregas. Então, é muito importante saber disso, que o nome de cadastro da pessoa é a pessoa que vai entrar no depósito, certo? Ok, passamos ali, aí já veio ali a liberação dos equipamentos de segurança que a gente precisava pra poder entrar nesse depósito. Então, tem alguns requisitos de equipamentos, de IPIs, enfim, que a gente precisa ter pra entrar no depósito. Inicialmente, falaram que não precisava da tal da butina, enfim, do sapatão. E aí, a gente foi pro depósito. Quando chegou lá, eles falaram que precisava e a gente foi atrás de um sapatão ali pro meu marido. Como eu não entrei lá dentro, eu não peguei um sapatão pra mim ali, né? Tipo, eu fui ali com o tênis que eu tinha mesmo. Aí, a gente comprou esse colete refletor, compramos um pra cada um. Eu não lembro quanto que a gente pagou, nem sei se no vlog a gente mostra o preço, tá? Mas a gente encontra em material de construção, em loja de equipamento de segurança e um sapato fechado pra poder entrar dentro do depósito, do negócio lá, tá bom? Ok. Cadastro aprovado. O que vai começar a acontecer no teu aplicativo? Você vai começar a receber notificação de percurso. Exatamente como essa que eu vou pedir pro meu marido colocar aqui na tela pra vocês, tá? E nessas notificações de percurso, quais as informações que vocês vão ter? Vocês não são obrigadas ou obrigados a fazer todas as notificações que aparecem. Você pega o percurso que você quiser. Você não precisa trabalhar todos os dias. Você pode escolher um dia trabalhar, outro dia não trabalhar. Os percursos vão continuar aparecendo pra você. Eu lembro que a gente fez só aquele dia e a gente continuou recebendo vários percursos de duração, com várias horas e valores diferentes. Mas a gente não pegou porque a gente, de fato, não trabalha com isso, né? E depois que a gente parou de pegar, começou a vir menos notificação. Então, eu acho que eles priorizam quem tá mais ativo. Parece que eles têm até um grupo de WhatsApp, depois que você vai trabalhando muito e acaba pegando os melhores percursos mais cedo. Tem um negócio assim, tá? Mas você não é obrigado a trabalhar todos os dias. Eu acredito que se você trabalhar um dia sim, um dia não. Se você escolher trabalhar quatro vezes na semana, os percursos vão continuar vindo pra vocês, porque pra gente ficou vindo um tempão ainda, tá? E aí eu tô com o caderno aqui pra vocês entenderem. O que que vai vir nessa notificação? Qual é a informação que vocês têm quando um percurso aparece pra vocês? Vocês vão ter o ponto de coleta, que é o lugar onde vocês vão pegar a mercadoria e vai ter o endereço. Então, como eu mostrei no aplicativo no começo do vídeo, a gente mora em Balneário Camboriú, o ponto de coleta mais próximo pra gente é Itajaí. Mas tem ponto de coleta em Brusque, em Itapema, em Blumenau. E aí vai aparecer notificações de vários pontos de coleta e você escolhe pegar onde for mais perto pra vocês, tá? Tem outra informação nessa notificação, é a duração do percurso. Então você pode escolher um percurso de quatro horas, um percurso de seis horas ou um percurso de oito horas, tá? E tem também ali o horário de início do percurso. Você pode escolher começar na parte da manhã e você pode escolher começar na parte da tarde, por exemplo, a partir da uma e meia da tarde, né? Às vezes aparecia percurso pra começar onze e meia da manhã e percurso pra começar ali oito, nove horas da manhã as entregas. Então esse horário, que é a data de início, o horário que você vai começar a entregar, também aparece ali nessa notificação, tá? Esse aí você escolhe de acordo ali com aquilo que você quer. Eu lembro que quando a gente fez o nosso percurso, se eu não me engano, era seis horas de duração e era pra parte da manhã. E aí a gente tinha que tá ali uma hora, uma hora e meia antes do horário de início do percurso, tá? Mas pelo que a gente entendeu ali, parece que o caminhão sempre atrasa um pouquinho pra descarregar as encomendas. Enfim, quem pega parece que em Brusque já pega mais rápido. E em Brusque, ou Blumenau, ou Gaspar, alguma coisa assim. Acho que é Gaspar. Mas ali demorava um pouquinho pra chegar. Então você vai começar a receber essas notificações e aí você escolhe a notificação. Uma vez que você conseguiu pegar, e é muito interessante você já se planejar um dia antes, porque as notificações passam rápido. Porque tem um monte de gente ali recebendo a mesma notificação. Quem pega primeiro, pega o serviço primeiro. Entende? Mas sempre tem bastante notificação, certo? Às vezes acontecia da gente ver a notificação, quando ia abrir, ela já não tava disponível, porque alguém já tinha pego essa notificação na frente, certo? Pegou a notificação, você vai naquele endereço do dia onde a coleta ali que você escolheu trabalhar, e lá eles vão te receber, vai ter uma pessoa encarregada, e eles foram muito, enfim, muito disponíveis, assim, a ajudar. Eles estavam, não é a palavra, mas assim, foram muito receptivos com a gente. Explicaram tudo como era o trabalho, o caminhão tava atrasado, e aí explicaram quando chegava lá, como era, contava os negócios lá, e carregava o carro, as encomendas, enfim. Então eles foram muito gentis com a gente, e explicaram bem certinho. Então você vai ter uma pessoa lá que vai te ajudar, te explicar como que é o processo, principalmente se você for iniciante. Você vai carregar as encomendas, as encomendas, elas têm um código, têm um número, geralmente, aí depende do horário de percurso, vai ser 30 pacotes, 40 pacotes, 50 pacotes, se eu não me engano, a gente pegou 60 e poucos pacotes, tá? E aí você carregou o carro, aí você decide. O aplicativo, ele dá um percurso, e ele vai mostrando pra vocês as encomendas, que tem que ser entregue, que daí você vai dar um start ali, nas encomendas que você acabou de pegar, e você vai dando baixa no aplicativo, e é muito intuitivo, e muito legal, assim, entregou, você já apertou ali, já deu baixa, aí você vai pro próximo endereço, tá? O processo de entrega, como vocês viram, era a nossa primeira vez, a gente nunca trabalhou fazendo entrega, na vida, foi realmente um experimento, a gente se divertiu bastante, a gente queria ir pra ver também como que era, como seria, no dia a dia, a gente tentou levar na esportiva. Dependendo do trânsito da cidade, eu acho que é mais desafiador. Um ponto muito interessante, é que às vezes numa mesma rua, vai ter 10 entregas numa mesma rua, e que você não vai ter que rodar um monte, pra entregar, pra fazer 10 entregas. E às vezes também, tem 3, 4 pacotes, que é na mesma casa, na mesma empresa, no mesmo endereço, tá? Às vezes você vai entregar pra empresa, e às vezes você vai entregar pra residência. Um ponto muito importante, é que dependendo do horário que você começa a entregar, se você deixar as empresas pro final, você corre o risco de chegar na empresa, e a empresa está fechada, como aconteceu com a gente. A gente teve duas entregas que voltou pro galpão, não foi descontado do valor, de quando a gente pegou a corrida ali, o percurso, né? Mas tem que se atentar um pouquinho no horário, porque às vezes tem empresa que fecha 6 horas, 7 horas, e se não tiver ninguém, você vai ter que voltar com esse pacote pro galpão, tá? Uma vez que entrega tudo, pode ir direto pra casa, você deu baixa, você não precisa passar no galpão. Se você não conseguir fazer todas as entregas, entregar todos os produtos, você tem que voltar lá no galpão, vai ter alguém lá, no lugar que você pegou as encomendas, e deixar as encomendas que você não conseguiu entregar. Parece que até um percentual, não é descontado, mas se voltar muito encomenda, eu acho que eles descontam talvez alguma coisa daquele valor ali que você vai receber pra fazer a entrega, tá? Esse valor, ele é pago, se eu não me engano, toda quarta-feira, na conta do Mercado Pago, sabe o aplicativo do Mercado Pago? Então, e dali você pode transferir pra qualquer conta via Pix mesmo, o valor fica disponível, e toda quarta-feira, eles fazem aí esse pagamento, certo? Dani, você acha que vale a pena? Quanto que você acha que dá pra tirar fazendo entrega pro Mercado Livre? Qual é a tua opinião sincera sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente pegou uma corrida que deu R$164, tem umas ali que é 4 horas por dia, R$112, e aparecia pra gente umas de R$200 e pouco, com percurso de 8 horas, tá? Então, vamos imaginar, peguei uma calculadora aqui, que por dia, tirando despesa de gasolina, se você pegar ali uma entrega de R$164, você faça R$120, tirando despesa de gasolina, vezes 5, vamos imaginar que você vai trabalhar de segunda a sexta-feira, e não vai trabalhar sábado e nem domingo, você vai receber aí R$600 por semana, vezes 4, né, porque o mês tem 4 semanas, isso vai dar aí em média R$2.400, né, geralmente o mês tem 4 semanas e um pouquinho, então talvez dê aí R$2.500 por mês pra trabalhar de segunda a sexta, claro que vale lembrar que é trânsito, né, e vai bater, às vezes tem gente que não vai estar em casa, que você vai ter que voltar de novo, enfim, tem os contratempos ali dos percursos, tá? Se você pega uma, depois, eu acredito também que depois que pega a manha, como eu disse, a gente nunca fez entrega na vida, a gente não trabalha com isso, mas eu acredito, como tudo na vida, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, então eu não acredito que as pessoas vão, é um trabalho que as pessoas vão ficar até 9 horas da noite entregando, como a gente ficou, eu tenho certeza que a medida que as pessoas vão fazendo, vai ficando mais rápido, vai pegando as manhas, vai encontrando um jeito e tal, e eu acredito que dá pra fazer em menos tempo, o percurso e dá pra fluir melhor, né? E aí, dá pra pegar um percurso, por exemplo, de 8 horas, vamos imaginar que no percurso de 8 horas, você pegue um percurso de 200 e poucos reais, que é, que eles pagam por dia, vamos imaginar que você tire 160 em um dia, tirando despesa de gasolina, num percurso de um dia inteiro, 160 vezes 5, vamos imaginar que você vai trabalhar só de segunda a sexta, você vai receber 800 reais por semana, vezes 4, que é a quantidade de semanas que tem um mês, você vai tirar aí em torno de 3.200, 3.400 ou 3.300, né? Se a gente for somar ali, 22 dias mais ou menos trabalhados, tá? 3, 3.200. Dani, você acha que é um trabalho que vale a pena? Porque a gente ainda pegou fevereiro, era calorão, assim, tipo verãozão, assim, tava super quente, então eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa analisar, tá? Primeiro, se você é uma pessoa que gosta de dirigir, eu gosto muito de dirigir, apesar que era meu marido que tava dirigindo, a pessoa tem que saber que vai lidar com o trânsito, e dependendo da cidade, a pessoa tem que ter paciência pra lidar com o trânsito, igual trabalhar com Uber e não ter paciência com o trânsito, não dá, então se você vai levar na esportiva, né, e gosta de dirigir, eu acho que é um trabalho que vale a pena. Segundo ponto que eu acho que vale a pena, é um trabalho que você não tem chefe, você não tem ninguém ali te supervisionando, você tá em liberdade, você tá em movimento, a qualquer momento você pode parar pra fazer esse bacon muito corrido, tá? Você pode parar pra fazer alguma coisa, se tiver um dia que você não tiver afim de trabalhar, ou que você tiver com uma dor de barriga, alguma coisa, você não precisa ir, claro que se você não trabalha, você não recebe, mas de repente você pode ir um dia que você tiver sábado de boa, sem fazer nada, você pode fazer uma entrega sábado e trabalhar um pouco a mais, por exemplo, né, teve uma vez que apareceu entrega até domingo, então por essa liberdade de horário, como eu amo liberdade, gosto muito de flexibilidade de horário, eu acho que vale a pena por essa liberdade aí, né, por ser dona do próprio horário, não ter chefe, então eu acho que isso vale muito a pena, tá? Quando se trata de ganhos, e aí tirando, claro, né, de despesa, eu vejo, gente, muita gente pegando ônibus, tipo levando expor, porque às vezes chega atrasado, por causa do ônibus, perdeu o ônibus, alguma coisa assim, porque tem horário para chegar, e recebendo um salário mínimo, R$ 1.400, para trabalhar também, de segunda a sexta-feira, tem gente que trabalha até sábado, para fazer R$ 1.400, então assim, é um trabalho que você vai fazer na maior parte do tempo sentado, porque você vai estar dirigindo sentado, você levanta, entrega e volta, não está carregando peso, não está debaixo do sol quente, não está usando uma roupa, tipo, muito quente, porque você pode trabalhar do seu jeito mais confortável, vai ter que estar com o sapatão ali, com a botina, né, mas tem essa liberdade de botar uma camiseta, não tem essa coisa de uniforme, então você pode ir de forma bem confortável, então assim, para fazer R$ 2.400, R$ 3.000, tem gente que tira R$ 5.000, tem pessoas que conseguem fazer um percurso em quatro horas, a gente conversando com as pessoas ali, tem gente que consegue fazer dois percursos por dia, então se uma pessoa faz dois percursos por dia, ela consegue tirar em média aí R$ 4.000, R$ 5.000 por mês, aonde que você trabalha de carteira assinada, que você recebe R$ 4.000, R$ 5.000 por mês, né, então não é tão, não é um valor tão fácil de ganhar hoje em dia, para quem trabalha fora, então por questão de valores, eu sei que parece muito trabalho, a gente quis mostrar a realidade, mas é sempre bom lembrar, é uma realidade de duas pessoas, que nunca na vida trabalharam com isso, que não tinham ideia de como funcionava, a gente se perdia nas entregas, a gente se perdia nos endereços, a gente se perdia nos números, a gente perdeu muito tempo organizando as encomendas dentro do carro, a gente até está cogitando fazer um outro vlog, fazer um outro dia de entrega, para ver se a gente fica melhor do que a gente era antes, e trazer mais um pouco disso, e às vezes pegar uma encomenda entrega em outra cidade, então assim, eu acho que vale a pena, não é um trabalho que você, às vezes você vai pegar uma pessoa uma morada, você não está lá para fazer amizade, você está lá para entregar a encomenda da pessoa, e voltar, então eu acho que tem muita liberdade, e dentro do meu ponto de vista, muita gente falou, Dani não, muito cansativo, não Dani, eu acho que não vale a pena, olha gente, eu Dani, acho que vale a pena, eu acho que principalmente pela liberdade, 2.400 para a gente não daria, porque a nossa despesa mensal, é um valor muito mais alto, mas para quem vai ganhar um salário mínimo, eu acho que vale a pena, e se dá para trabalhar mais, e fazer mais, tipo 3.000, 4.000, fazendo entrega, dirigindo, sentado, só levantando para entregar e voltar, eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um trabalho que vale melhor no inverno, porque eu acho que no inverno fica melhor de fazer, porque não é tão quente, para a gente ligar o ar-condicionado do carro, não valia a pena, porque às vezes você anda muito pouco, porque você tem uma rota ali, tem um caminho que você faz, então geralmente você para, abre a porta do carro, entrega, volta, abre a porta do carro, entrega, volta, então não valia a pena ligar o ar-condicionado, porque a gente estava toda hora, andava um pouquinho, aí anda um pouquinho, entrega na mesma rua, no número tal, então assim, não valia a pena, então no verão eu acho um pouco tuchado, mas eu acho que é um trabalho bem ok, acho que é bem ok, acho que vale muito a pena, o processo de aprovação eu achei super simples, em 24 horas, quando eu convidei meu marido, porque ele disse, amor, vamos fazer um vídeo comigo, eu queria muito fazer entrega um dia, do Mercado Livre e tal, vamos ver como é o processo de aprovação, começar do zero, tu topa? Ele topa? E aí ele topou, abraçou a ideia, e a gente iniciou com o processo, entendeu que tinha que ter o CNPJ, ele criou no nome dele o CNPJ, e a gente foi, em 24 horas ali, estava tudo certinho, e a gente já tinha, já começou a receber a aprovação, agora a gente não tem recebido mais notificação, de trabalho, para Itajaí, Balneário, e nada, Balneário não tinha, só Itajaí, é porque eu acho que a gente, já está há meses ali, que a gente não pegou nenhuma, está aparecendo para a gente Brusque, e outras cidades vizinhas, talvez a gente vá, não para ganhar dinheiro, com a entrega, porque só para a gente chegar em Brusque, já vai uma boa parte de gasolina, e mais rodar lá, mas é mais pela experiência, pelo vlog, porque a gente acaba ganhando, com a criação de conteúdo, aqui para o YouTube, que esse é o nosso trabalho, criar conteúdo para o YouTube, então o nosso ganho, é do conteúdo, então aquele vídeo, ele gerou para a gente, em torno de R$1.700, mais ou menos, e como esse vídeo está no ar, ele vai continuar gerando dinheiro, para a gente, porque ele está lá, foi feito, é igual escrever um livro, você tem um trabalho de fazer, e depois você pode vender, e toda vez que você vender, você não tem mais trabalho, então aquele trabalho, que a gente fez com aquele vídeo, já está feito, e aquele trabalho, fica gerando dinheiro para a gente, assim como cada vídeo, que eu faço aqui, é um trabalho que é feito, mas que continua gerando dinheiro, independente, da gente estar aqui, ou não, então se a gente fizer, outros vlogs, vai ser nesse intuito, de ver se a gente, fica mais rápido, se a gente pega manha, e se a medida que a gente caminha, vai valendo a pena, vai diminuindo o trabalho, e vai ficando mais fácil, e se dá para fazer mais, tá, então, é isso, se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, daí eu posso fazer, de repente, uma parte 2, esclarecendo para vocês, tá, mas assim, vamos combinar, que a internet, e os aplicativos, facilitaram muito, as pessoas, a ter trabalho, né, então hoje em dia, as pessoas podem, não sei como que é o processo, de trabalhar de Uber, mas as pessoas podem, trabalhar de Uber, podem trabalhar de entregador, do iFood, podem trabalhar de entregador, do Mercado Livre, fora tantas possibilidades, que tem de fazer dinheiro, que a gente nem imagina, né, então, eu acho, que valeu, muito a pena, e se eu fizer, outros vídeos, a gente vantaja, de ir para a estrada, de novo, de repente, um mês, né, um mês, trabalhando no Mercado Livre, ou uma semana, trabalhando no Mercado Livre, quanto deu para ganhar, eu tenho que ver, eu tenho que terminar, minhas agendas de mentorada, do YouTube, para poder pegar, uma semana livre, trabalhando todos os dias, para ver, e contar isso para vocês, certo, então é isso, se vocês gostam, de vídeos assim, onde eu trago, ideias de trabalho, sugestão de trabalho, clica em gostei, que é uma forma de eu saber, se inscrevam por aqui, e a gente se vê, em breve, nos próximos vídeos.